Salve, salve rapaziada! Estamos de volta agora com as semifinais do modo exclusivo rumo à Copa do Mundo no Bomba Pet. Passamos pelas eliminatórias, chegamos na Copa, passamos por oitavas, quartas e aqui estamos. Depois de quase ter uma zebraça contra a Ucrânia, a gente consegue um 2x1 e vamos encarar agora só pedreira, só campeões mundiais. Caso a gente vença a França, nossa adversária da Semi, teremos na decisão ou a Alemanha ou a Argentina. E na artilharia dessa Copa, o Coman passou o Vini Malvadeza. Ele tem 5 gols, mas hoje, véi, vamos tentar meter gol com o Vini, Gabigol, quem seja. Mas o objetivo é não deixar o Coman marcar ninguém da França também. A gente vai passar. E dessa vez eu vou dar a chance para o centroavante ser o Hendrick. O Vitor Roque não está bem, o Gabigol começou de titular também e não foi bem. Então vai o Hendrick. E aí, para quem está curtindo essa série e quer uma nova após a gente terminar a Copa, quem sabe jogando uma Master League e criando um time do zero. A gente fazendo o nosso time, o GG1 Futebol Clube. Deixa muito comentário aí que eu quero saber se vocês querem ou não, se esse vídeo passar dos mil likes e tiver muitos comentários, tipo 200, 100 comentários aí, mano, eu vou entender o que vocês querem. Me sigam lá no Instagram, se inscreve nesse canal se você é novo, ativa o sininho e confiram os meus outros dois canais, o Geração Gamer 2 de Futebol Mobile e o novo agora, o Geração Gamer 3, focado 100% em FIFA. Então só vem, rapaziada, autoriza o árbitro, isso é Copa do Mundo, isso são semifinais Brasil versus França. Já tem o Anthony Griezmann, voltando ela para o Theo Hernandes, Brasil só na marcação, por enquanto a França sabe jogar. Mas aí o Theo Hernandes saiu com bola e tudo. Vamos lá, João Gomes, arrebentou contra a Ucrânia, foi o craque do jogo. Aí tem o Vini para o Ney, Neymar deixou, passou, Vini, malvadeza para fora. O Giroud está ali com o Theo Hernandes, o Mbappé deve estar lesionado ou está realmente como opção no banco, hein, velho. Theo Hernandes e Anthony Griezmann no ataque francês. Aí o Dembélé também, olha a bola para o Giroud. Mas vai tomar banho, cara. Giroud passou sozinho, cara. Como que o Emerson não marcou? Deixou ali, ó, livre, sozinho. É bola para o lateral direito acompanhar, velho. Vamos ter que remar contra o Vento agora, a maré está feia para o Braza. O Vini tenta, já faz a finta ali, vamos carregar para o meio, opção, opção. Vem, vem para o Rodrigo, já gira. Para bater não tem jeito, mano, está marcado. Aí o Neymar devolve para ele, olha para o meio, o Hendrik, o passe não chega, tenta de novo, também não passa. Já tem uma lateral cobrada aí para o Rodrigo. Emerson Royal, já olhou, Rodrigo, Ney, agora Ney, agora Ney, capricha nessa bola. Ô, Neymar, batemos mal demais, cara. O Brasil ganha mais uma no meio. Aparentemente a gente cresceu, né, depois do gol francês. O time está correndo mais atrás. O passe ali do Vini não chega para o Hendrik. E a gente precisa de um atacante experiente, né, velho? O Hendrik é muito bom, mas talvez ele não está aguentando a pressão de uma semifinal de Copa. Olha o Rodrigo, já olhou para o Neymar, agora bate em cima, travado por um carrinho do zagueiro. E o Neymar vem para a cobrança dessa vez, vamos bater direto para a área. O Vini não pega, mas a sobra é toda do Emerson. Rolou, João Gomes, João Gomes, defendeu, goleiro. E ela explode no travessão, sai em escanteio, como o João Gomes está jogando. Deu bom ali cruzar ela na área, vamos tentar de novo. O Hendrik sobe, não acha nada, mas sobra com o Rodrigo. Volta lá atrás para o Casemiro. O Giroud já vem e antecipa tudo. Tem jogada com o Camavinga. Aí abre o jogo para o Griezmann. Olha só, velho. Aí não pode deixar, né? Se os caras começarem a ter espaço para pensar as jogadas, daqui a pouco a gente toma o segundo. Casemiro carrega para o Ney. Vamos, Ney. Isso. Rodrigo busca, João Gomes. Adianta para o Hendrik. Dele para o Vini. Malvadeza, fintou, passou bonito. Olha o Vini. Espalma o goleiro francês. Está pegando até pensamento. Bola colocada do Vini. Dessa vez vamos bater curto, hein? Aí bola para o Rodrigo. Segura. Olha para o meio tem o Vini. Prefere no João Gomes. Devolução. Nossa senhora, velho. A gente está errando o último passe. Vai Casemiro. Vai João Gomes. Erramos também. Tem que ter concentração, velho. Ainda tem muito jogo pela frente. 24 minutos. Olha só. Dá para buscar o gol do empate no primeiro tempo tranquilo. O que a gente não pode deixar é acontecer essas jogadas de lançamento. Numa dessas eles acertam. Aí a vaca vai para o Brejo. Olha o Emerson com espaço, hein? Vamos lá, Emerson. Royal. Dele para o Rodrigo. Já aciona o Vini. Domina, olha. Toca no Hendrick. Passou. Pediu. Recebeu de volta. Vamos, malvadeza. Acha espaço para o chute. Os franceses acompanham ele. Dá um bolão para o Hendrick. Girou e isolou. A jogada ali foi boa. Mas era só ter um pouquinho de capricho. Casemiro. O Rodrigo. O Hendrick na parada. É com ele mesmo. Devolveu errado. Passou complicado. Vamos lá, Militão. Na bola. Foi na bola, velho. Pelo amor de Deus, juiz. Ele para é tudo que a França quer, né? Segurar essa bola ali na frente. Deixar o jogo não correr. E segurar até o fim do jogo. Vai lá o Pavard. Tocou para o Tio Rã. Deixa não, João Gomes. Mais uma para o Pavard. O lateral vai para a linha de fundo. Prefere o toque no Camavinga. Pegou. E vamos. Vai, Ney. Aí o Emerson Royal. Tocando de lado para o Rodrigo. Bola muito fraca. Mas pelo amor de Deus. Nunca o meu angu, não. Vamos, Militão. Emerson de novo. Pode ter mais uma bola, o Brasa. É agora com o Ney. João Gomes está livre. Pediu. Recebeu. O Brasileiro tocando. Olha o Vini, olha o Vini, olha o Vini. Jogada individual. Linha de fundo. Vai para dentro. Finta mais uma. Vini Junior. Você é um nojo jogando bola. Mas na hora de tirar o 10, ele erra. Finalizamos mal demais. Casemiro para o Ney. Está ficando dramático. O tempo vai passando. O primeiro tempo vai acabando. O Hendrick. Agora sim, garoto. Capricha. Olha para o Ney. Passe errado. Ele veio buscar. Olha o moleque. Trabalhando ela para o Rodrigo. Daí o Ney. Daí o Ney. Preparou. Vai para bater. Três. Três travando. E é falta para o Brasil. Neyzinho na batida perfeita. Vamos caprichar, garoto. Botou na gaveta. Neymar Júlio. O Brasil empata no finalzinho do primeiro tempo. Nessa cobrança. No ângulo do Neymar. Olha só nesse ângulo. Segura. Segura essa batida, goleirão. Bola com muita curva. Foi saindo, saindo. Sem chance de defesa. E a França ainda tenta mais um ataque na primeira etapa. O João Gomes tira. Mas não dá sequência. E tem o Dembélé disparando. Ele vai para a linha de fundo. Renan Lodi. Tentou no carrinho. Bola alçada na área. Furou o Jiru. E o Alisson segurou firme. Bora para o segundo tempo. Sem alteração por enquanto. Vou permanecendo com o Hendrik. Apesar dele não estar ainda jogando bem. Mas quem sabe o moleque desenvolva aí na segunda etapa. Tem bola da França. Até o Hernandes. Ih, perdeu. Saiu correndo feito maluco. O Casemiro já pegou. Já vem trazendo ela. Bola para o Hendrik. Passou o Vini. Passa errado. João Gomes. Tentou. Voltou para o Ney. Neyzinho para o Vini. Vai trazendo. Aí o Hendrik. Já olhou a bola. É com o Rodrigo. É com o Rodrigo. Fintou o primeiro. Botou na frente. Linha de fundo. Tem o corte. Não tem outra, velho. É hora de colocar o apelão do Bombapete. Vem Gabigol. O Hendrik seguiu no segundo tempo. Mas no primeiro lance ele já errou o passe, velho. É melhor tentar agora com outro atacante. E olha o Gabi. Já dominou essa. Já bateu. Já explodiu. Voltou para o Neymar. Explode de novo em outro zagueiro. Já tem Gabigol no time, hein, velho. O negócio muda com o Gabi em campo. Bola para o Rodrigo. Deixou um corta-luz com ele ainda. Olhou. Bateu no travessão. Kiko na linha. Volta com o Gabi. Aí ele tem o domínio. Vai tentar encarar. Tentou passagem. Falta no Gabigol. Neymar na batida. Será que dá direta? Ou mandar uma curta rasteira? Não, velho. Erramos completamente. Mas tem o Braz ainda, ó. Sobra nossa. Vamos, Renan Lloyd. Está marcado. Inverte a jogada para o Emerson Royal. Boa bola, hein, cara. Qualidade. Adiantada. Aí o Rodrigo. Aí o Rodrigo. Do jeito que ele adora a linha de fundo. Escanteio. Lá vai o Meizinho de novo para a cobrança. Vamos alçar essa na área. Ela vem quente para o João Gomes. Sobrou para o Emerson. Bicou de cabeça para a área. Olha o João. Escapou. Foi falta. Aí ele não deu. Esse juiz não deu. Ele é danadinho. Vai, Bremer. Pega de novo o Braz. A gente está tomando conta do gol do jogo depois de tomar 1x0, né? A França parou. E o Rodrigo adiantou. Saiu com bola e tudo. O leirão manda andar. Manda ela para frente. Olha o Gabi. Dele para o Vini. Ah, liga o modo turbo. O modo turbão. O modo turbão do Vini. Acelerou. Escapou. Vem ele de novo. Quem é que sai? Vamos, gente. Dá opção. Todo mundo marcado. Renan Lodi. Olhou no Vini. Está ali de fora da área esperando esse passe. O Gabigol. Dominou. Atropelaram o Gabigol. E quando se tem falta, tem chance de gol. O Ney já meteu uma. Vem ele para essa de novo. O Neymar para fora. Tiramos demais, cara. Olha só. Puxamos demais. A curva foi muito forte. Está um jogão maneiro. Isso aqui é bomba pet. Respeita o PS2. Vem Gabi tentando. Mais uma para o Giroud. É a França que vem para o contra-ataque. Ei, Giroud. Passa não, mano. A gente não dá bote bobo. O Brasil recupera e sai. Disparado, hein. Vamos lá, João Gomes. Boa bola com ele. Tem marcação em cima. Tem o Gabi dominando. Já olhou para o Ney. O Ney aparece como elemento surpresa ali de centro avante. Um falso 9. Gabigol. Nossa, Gabigol. Errou o passe. Gabigol tem o domínio dela. Vamos lá, Gabi. É hora de puxar o contra-ataque. Está com ele. Dele para o Ney. Apareceu uma alvadeza. Vamos lá, Ney. Corre para a área. Vini Júnior disparou. Vamos encarar. Vai para cima. Fintou. Fintou. Fintaça. Jogadaça. Ele foi desarmado dentro da área. A França tem o Brasil. Não deixa os caras respirarem. Já recuperamos e já vamos. Rodrigo. Desarmado. Tio Rã. Tentou. Bremer desarma. Volta com o Dembélé. Esticou para o Tio Rã. Aí não. Aí não. Marca todo mundo. Geral, geral. Isso, Casemiro. Vamos para o contra. Bora para o contra-ataque. Neyzinho. Bola dele para o Rodrigo. Encara, encara. Passa. Passou. Mas com falta na sequência. Casemiro. Rodrigo. Apareceu na esquerda. Ei. Devolveu para o Vini. Agora a malvadeza. Agora a malvadeza. Vini Júnior. Vini Júnior. Virar, virar, virou para o Brasil. Na semifinais da Copa do Mundo. Ele marca o seu quinto nessa Copa. O Vini. Ha, 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 ha. O Vini está on fire. Isso aqui é PS2. Respeita o Bombapete Eterno. Vamos que vamos. Aí tem mais uma jogada. Olha a França buscando. Golzinho de empate. Eles não estão jogando nada, né? Depois do 1x0. A gente conseguiu virar. E vamos ver se eles vão tentar uma reação agora. Aqui o Gabi tem muito espaço, ó. Vem carregando. Esperando alguém desmarcar, né? Mas ninguém fez isso. A Mavinga já bota o Dembélé para disparar ali. Brasil fica de olho. Volta a galera toda. Não deixa o chute. João Gomes deixou passar. Emerson faz o corte. Aí o Gabi tenta. Ela sobra. Agasalha o Ney. Dei ele para o Vini. Vamos que vamos. Rodrigo sai do impedimento. O Vini vem fazendo um risca-risca ali para cima deles. E tocou errado. Mas o Gabi pega. E ele toca para o Ney. Vamos segurar ela no ataque, Brasa. Olha o Gabi passando. Pediu. Recebeu. Limpou para chutar. Desarme feito, mano. Vai acabar o jogo. A gente está eliminando os franceses. É um jogo dificílimo. E fim de papo. Estamos, senhoras e senhores, na decisão da Copa do Mundo de 2021. Jogadaça do Ney. Jogadaça do Vini. Os caras fizeram os gols. E a gente está na final. Só que tem um drama. Gabi gol se lesionou nas semifinais. Então vai ser só o Hendrik e o Vitor Roque para a gente contar no ataque. Agora já comenta aqui embaixo quem vocês acham que passou. Alemanha ou Argentina. Eu vou dar o chute que foi Argentina. Seria épico. Se for Alemanha, também vai ser épico. Vai ser a tentativa de reverter o 7x1. Ou, de repente, a maior final de uma história de Copa do Mundo entre os maiores duelos, o maior clássico do futebol mundial. Vamos ver. Ah, agora. Nossa. Argentina 1x0 na Alemanha, moleque. Final da Copa do Mundo. Brasil e Argentina. Tudo isso no próximo episódio. Então você já sabe. Já dá uma clicada em um dos vídeos da tela. O Vini voltou à artilharia. Vamos que vamos contra o Musiala da Alemanha. Também tem 5. Giroud tem 5. Coman tem 5. Está dramático. Estamos juntos, rapaziada. Curtam os dois vídeos da tela. Coman tem 15 minutos. Por favor. Tchau.